Santo Deus Pai Poderoso, dá-me santa inspiração, neste pequeno livrinho com a santificação e contendo a profecia do Padre Cícero Romão. A Santa Igreja adotou com seu poder sacrossanto a santidade do Padre Cícero por todo o recanto, mas desde o seu nascimento que ele já era santo. O Padre Cícero Romão, um grande ser enviado da mansão celestial para salvar do pecado, era querido por uns e por outros odiados. Diversos padres viviam do Padre Cícero Azombar, nem com o nome de Cícero eles queriam batizar, mas hoje um dia ele é santo para o Romeiro salvar. O Padre Cícero Romão é o santo do Juazeiro, hoje é santificado e querido no mundo inteiro, seu nome está na história do Nordeste Brasileiro. Ele foi um bom feitor das terras do Ceará, patriarca do Juazeiro, enviado de Jeová, hoje ele está no céu enviando bênção de lá. Nossa Senhora das Dores envia a santa benção para todo o povo Romeiro, e o Padre Cícero Romão envia a santa mensagem na voz de Frei Damião. Com a santificação do Padre do Juazeiro, lá do céu ele envia para todo o povo Romeiro, a sua santa benção ao Nordeste Brasileiro. O Padre Cícero hoje em dia é o santo do sertão, querido pelo Romeiro, porque o Frei Damião hoje vive no lugar do Padre Cícero Romão. Isto é uma lembrança do Padre Cícero Romão. Vou encerrando o assunto sobre a santificação, vamos ler a profecia do Padre Cícero Romão. Quem amar a Deus eterno e odiar o inferno, vem ouvir este caderno que foi escrito em quadrão. E preste bem atenção o que o livro anuncia, lendo esta profecia do Padre Cícero Romão. Este meu livrinho é para a pessoa que tem fé em Jesus e Maria e José e na Virgem da Conceição. Nesta mesma ocasião eu vou citar a poesia, escrevendo a profecia do Padre Cícero Romão. O Padre Cícero avisava que breve o tempo chegava, moça quase nua andava metida na corrupção. Hoje em toda a região vê-se moça na orgia, afirmando a profecia do Padre Cícero Romão. Moça anda pela rua e na corrupção continua, mostrando as costas nuas na maldita corrupção. De vida a chumbregação, vem guerra com caristia, como diz na profecia do Padre Cícero Romão. Falou que a besta fera chegava no fim da era, todos fiquem na espera que vem para toda a nação. Guerra, morte, confusão, corrupção, dita e orgia, tudo está na profecia do Padre Cícero Romão. O capaveiro e falado virá no tempo marcado, dá conta do seu recado, sem ter dó nem compaixão. Hoje o Frei Damião avisa com garantia, quase a mesma profecia do Padre Cícero Romão. Moça vive no paleio, é um desmantelo feio, agora quebrou-se o freio e divide a corrupção. Irá surgir um dragão praticando tirania, tudo diz na profecia do Padre Cícero Romão. Peste, fome, seca e guerra assolava toda a terra, a profecia não erra, vence agora a confusão. Ele falava em sermão, na maldita carestia, vejam hoje o que dizia o Padre Cícero Romão. Hoje ninguém ignora a moça com perna de fora, na rua fora de hora, em qualquer repartição. Vê-se moça de calção, de tão curta saia é, mas é porque não tem fé no Padre Cícero Romão. Mulher de calça comprida, no beco, na avenida, tem delas bem sacudida, mas não rezam oração. Por isto a depravação, a gente vê todo dia, tudo isto é profecia do Padre Cícero Romão. A mulher deixa o marido, e arranja outro escondido, lhe bota um chifre comprido, que a ponta arrasta no chão. Na beira má, meu irmão, é que se vê anarquia, vê-se hoje o que dizia o Padre Cícero Romão. Mas o povo é corrompido, vendo que vive perdido, porém não quer dar ouvido a esta minha narração. Diz que tudo é invenção, e se mete na folia, sem ouvir a profecia do Padre Cícero Romão. O mundo não presta mais, vindou-se o tempo da paz, hoje em dia o povo faz a sua condenação. Se envolve na corrução, que se espalha hoje em dia, não quer ler a profecia do Padre Cícero Romão. Hoje só quer em forró, dona boa em catimbó, jogo, cachaça, xodó, anarquia e sedução. Namoro e chumbregação, corrução de teorgia, ninguém ouve a profecia do Padre Cícero Romão. Os três dias de escuro, ainda virá no futuro, será castigo seguro pra toda a população. Três partes do povo estão, dentro da patifaria, não escutam a profecia do Padre Cícero Romão. A corrução tomou conta, do Brasil de ponta a ponta, moça da cabeça tonta, nem sequer presta atenção. Relato neste quadrão, a corrução de hoje em dia, escrito na profecia do Padre Cícero Romão. Tem mocinha com efeito, que leva tudo de eito, namora qualquer sujeito, seja assassino ou ladrão. Arranja por distração, três namorados num dia, mas não quer a profecia do Padre Cícero Romão. Estamos no fim da era, breve vem a terça-feira, todo dia se espera, ela fazer confusão. Quem tiver religião, siga a Virgem Maria, levando a profecia do Padre Cícero Romão. Façam a grande fogueira, mas devem escolher madeira, do juazeiro verdadeira, que evita a condenação. Escreva com o carvão, Jesus, José e Maria, diz assim a profecia do Padre Cícero Romão. Quem tiver mentalidade, escreva o nome verdade, da Santíssima Trindade, com três pedras de carvão. Que o capa verde em ação, erra a sua moradia, tudo isto é profecia do Padre Cícero Romão. Amém.